Lucas capítulo 8 versos 43 ao 48 Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia doze anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens sem que nenhum a pudesse curar aproximou-se de Jesus por detrás e tocou-lhe a orla do manto no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue Jesus perguntou quem foi que me tocou? como todos negassem Pedro e os que com ele estavam disseram mestre a multidão te aperta de todos os lados Jesus replicou alguém me tocou porque percebi sair de mim uma força a mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo porque o havia tocado e como logo ficar a curada Jesus disse-lhe minha filha tua fé te salvou vai em paz palavra da salvação 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 A CIDADE NO BRASIL